Olá, eu sou Carla Vattier e estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo, produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a NBR. Nosso convidado de hoje é o secretário de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Juvenal Araújo. Olá, secretário, seja bem-vindo. Olá, Carla, obrigado e novamente aqui, a felicidade de estar por dentro do governo, aqui batendo um papo contigo e com os telespectadores. Bom, para a gente começar então, a CEPIR foi criada em 2003, já são 15 anos de estrada, né? Qual a importância de uma pasta, de uma secretaria para cuidar exclusivamente da igualdade racial? É, é fundamental em um país em que mais de 54% da população brasileira é autodeclados negras, nós temos uma secretaria em que trabalha as políticas públicas, né? Seja para as mulheres negras, para os jovens negros, população quilombola, religiosos de matriz africana, as comunidades tradicionais, né? Para nós é um grande ganho da população quando lutou para que nós tivéssemos esse mecanismo para que as políticas públicas pudessem ser fomentadas e colocadas de uma forma efetiva e permanente no Brasil. E quais foram as principais contribuições da CEPIR nos últimos dois anos? Sim, nós tivemos a retomada de dois programas importantes que estavam parados há dois anos, que é o programa Juventude Viva, que trabalha com políticas públicas direto do combate à vulnerabilidade juvenil. E tivemos também o programa Brasil Quilombola, né? Que ali se reúne no Comitê Gestor da Agenda Social Quilombola, 11 ministérios que trabalham todas as políticas para a população quilombola. Nós tivemos, além dessa retomada, nós tivemos um maior monitoramento do sistema de reserva de vagas nas universidades, também nos concursos públicos, chamamos de cotas raciais. Nós, no ano passado, também conseguimos trabalhar com que nós, através de emendas parlamentares, nós pudéssemos trabalhar diretamente no fortalecimento de órgãos de igualdade racial e de conselhos de promoção da igualdade racial, através de veículos, equipamentos para a estrutura que esses órgãos funcionassem. A transversalidade da nossa política, com 17 ministérios e 4 secretarias que trabalham a política de igualdade racial, ao qual nós vamos até os estados para que nós possamos apresentar os programas existentes no governo federal, e também auxiliar os gestores públicos na política a ser implantada. E o mais importante, que agora, de 28 a 30 de maio, nós realizaremos a nossa Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Estivemos, no ano passado, as etapas municipais, as etapas estaduais, e agora é o grande momento em que nós nos reuniremos no final de maio para que a sociedade civil e órgãos governamentais unidos realmente nos auxiliem, nos ajudem nas políticas públicas que serão implementadas nos próximos anos no Brasil. É importante fazer essa análise, esse balanço. Enfim, pensar na promoção da igualdade racial deve levar em conta essa transversalidade que o senhor citou? São 17 ministérios e 4 secretarias que nós temos no governo federal que trabalham no seu plano plurianual política de promoção da igualdade racial. E cabe à nossa secretaria o monitoramento de toda essa política. Então, é muito importante essa transversalidade, tanto com o Ministério da Saúde, em que nós trabalhamos a efetividade da saúde integral da população negra, com o Ministério da Educação, que nós temos hoje a Lei 10.639, que obriga as escolas a lecionarem sobre a história da África, a história afro-brasileira. O monitoramento dessa lei, para nós, é muito importante que a lei seja cumprida. A Secretaria Nacional de Assistência Social, para que nós possamos capacitar ainda mais os agentes dos CREAs e dos CRAS para o atendimento da população negra, que é a maioria atendida. Enfim, a transversalidade é o papel diário da nossa secretaria, para que a política seja cada vez mais aferida na sua totalidade. E também, através dessa troca, nessa transversalidade, tanto com os órgãos federais, quanto aos órgãos estaduais e municipais, é o que faz com que a política chegue à nossa população negra. Secretário, o que é o SINAPIR, Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial? Como é que funciona? Então, o SINAPIR também é o nosso grande programa, que há muito não se vê no Brasil e não se vê em outros países também. É um sistema nacional ao qual o principal objetivo é o fortalecimento dos órgãos de igualdade racial e também dos conselhos de promoção da igualdade racial. O sistema funciona da forma de que é um mecanismo para que os municípios e estados busquem recursos do governo federal, para que a política seja efetivada através dos órgãos que trabalham com a promoção da igualdade racial. Para que o município ou o Estado faça adesão ao sistema, ele tem que ter um órgão de igualdade racial criado no seu município ou no seu Estado e um conselho de igualdade racial também criado. E o conselho, claro, com seus participantes da sociedade civil e também representantes do governo. Criando esses dois órgãos, ele busca adesão, efetivando a adesão, ele participa dos editais de chamamento. Para você ter uma ideia, no ano passado nós tivemos 2 milhões destinados para projetos ligados à promoção da igualdade racial. Esse ano nós dobramos. São 4 milhões, sendo desses 4 milhões, 1 milhão para projetos de entidades da sociedade civil que também podem participar desse edital deste ano, que será no final do mês de junho o edital deste ano. O senhor poderia fazer uma avaliação em relação às políticas públicas, né? O Brasil já avançou bastante? Bastante. Ainda não estamos satisfeitos, né? Mas nós estamos avançando bastante. É muito importante que os gestores públicos entendam a necessidade de políticas de promoção da igualdade racial. Às vezes, pelo desconhecimento, muitos gestores, prefeitos e governadores, eles têm a ideia de que um órgão de igualdade racial é despesa. E nós provamos o contrário, né? Que ele criando um órgão de igualdade racial, criando um conselho de igualdade racial, ele pode buscar recursos. Nós temos 17 ministérios e 4 secretarias que têm programas prontamente para atender esses municípios. E é importante dizer que nós vivemos num país em que a maioria da população é negra e que necessita de políticas públicas efetivas. Isso não é diferente nos estados e também nos municípios. Nós acreditamos, Carla, que nós só venceremos o racismo através de políticas públicas. Mas precisamos também que os gestores públicos entendam essa necessidade. E essas políticas afirmativas, elas devem ser permanentes? Sim, com certeza. As ações afirmativas, elas são temporárias, né? Nós temos, por exemplo, o exemplo do sistema de cotas. Agora, a política de promoção da igualdade racial, ela tem que ser efetiva e tem que ser permanente. Ou seja, ações afirmativas permanentes de uma forma em que o período dessa ação afirmativa, ao término que aconteça outra ação afirmativa, mas que a política de promoção da igualdade racial, ela seja permanente e efetiva. Bom, o senhor citou aí a política de cotas nas universidades, né? Queria que o senhor fizesse um balanço. E eu pergunto também o seguinte, apenas a autodeclaração é suficiente? Sim, a política de cotas nas universidades, ela provou-se necessária e importante, né? Hoje nós temos uma quantidade bem maior, de que não se via há uns anos atrás, de negros e negras cursando os cursos, né? Principalmente cursos universitários ligados à questão da saúde, como medicina, por exemplo. E também um avanço, logo depois, nas cotas no serviço público. Só que nós não contávamos no Brasil que nós teríamos uma quantidade infinita de fraudes. É uma política importantíssima para que o negro pudesse ter a sua presença em espaços que ele não ocupava. Então, a autodeclaração foi um grande avanço para o Brasil. Hoje nós temos aí, graças à autodeclaração, as pessoas se afirmando mais, principalmente com seus cabelos. As mulheres hoje, elas já assumem os seus cabelos crespos e, para nós, é muito importante a autodeclaração. Só que a autodeclaração, por si só, ela não se fez suficiente no acesso à reserva de vagas, tanto nas universidades quanto nos concursos públicos. Nós tivemos duas decisões do STF nessa linha, tanto a DC-41 quanto a DPF-186, falando que só a autodeclaração não é suficiente, que seria necessário um mecanismo de verificação. Então, no serviço público, o Ministério do Planejamento, ela editou agora uma normativa número 4, que nós chamamos de mecanismo de heteroidentificação, ao qual nós temos, então, o mecanismo de verificação através do fenótipo, que são os traços. Então, nós ali verificamos, realmente, se o aluno, no caso da universidade, mas, no caso, o postulante ao cargo do serviço público, ele, ao solicitar para que ele faça parte da reserva de vagas, ele, então, passe por esse mecanismo. Para nós é muito importante, porque, além de inibir os possíveis fraudadores, esse mecanismo faz com que, realmente, a lei seja cumprida e, realmente, aquele postulante ao cargo do serviço público negro ocupe o seu espaço. Esperamos que, também, esse mecanismo seja adotado de uma forma obrigatória na reserva de vagas das universidades. Então, a nossa proposta, junto ao MEC, é para que nós tenhamos, também, essa obrigatoriedade nas universidades dos mecanismos de verificação. Tivemos casos, né, por exemplo, na universidade mesmo, da UFMG, em Minas Gerais, um caso que ocorreu de um aluno claramente não negro, ocupando uma vaga de um aluno negro. Bom, a Secretaria Nacional de Juventude lançou, no ano passado, o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência. E esse estudo mostrou que jovens negros são as principais vítimas da violência. O que tem sido feito para reverter essa realidade? Sim, Carla. Infelizmente, no Brasil, a cada quatro jovens assassinados, três são negros, né? O feminicídio, o assassinato de mulheres no Brasil, 70% das suas vítimas são mulheres jovens, negras, pobres e que moram na periferia. Uma das ações do governo federal, que, capitaneado pela Secretaria da Saúde e Juventude, com a parceria da nossa secretaria, é o programa Juventude Viva, que estava parado há quatro anos e ele foi retomado no ano passado. Ali se reúnem 11 ministérios que trabalham todas as políticas relativas à questão da juventude, no combate à vulnerabilidade juvenil. Uma outra ação do Ministério de Direitos Humanos é, junto à Secretaria da Criança e Adolescente, nós trabalharmos os mecanismos de prevenção desde a adolescência, né? Desde os seus 10, 11 anos. Segundo o mapa da violência, a partir dos 12 anos, começa o pico de violência a esses adolescentes negros no Brasil. Então, nós estamos trabalhando junto à Secretaria de Criança e Adolescente, junto à Unicef, em um mecanismo de prevenção efetivo para que o jovem não chegue aos seus 15 anos já envolvido na criminalidade ou mais próximo ainda da vulnerabilidade. É um grande desafio, né, secretário? Com certeza. Bom, a CEPIR também promove ações relacionadas aí aos quilombolas, né, aos remanescentes dos quilombos, né? Qual é a principal demanda dessa parcela da população? É a regularização fundiária? Sim, hoje nós temos regularizados no país cerca de 3.100 comunidades remanescentes de quilombos. Mas há-se a notícia de nós termos mais ou menos cerca de 5 mil comunidades existentes no Brasil. É uma política, igual eu disse, nós temos o programa Brasil Quilombola, né? O acesso à terra é realmente o principal motivo dos conflitos fundiários que nós temos no Brasil hoje relacionados às comunidades quilombolas. Alguns, e a sua maioria, ainda lutam por esse acesso à terra. Mas as políticas públicas são importantíssimas. Nós temos muitos quilombos hoje que vivem ainda como se estivessem na época da escravidão, sem acesso à água, à educação, à saúde. E é importante ressaltar que nós tivemos agora, essa semana passada, três titulações de terras quilombolas. Então, para nós foi um avanço, o título da terra para a comunidade quilombola é realmente para eles uma vitória de anos e dos seus antecedentes e essa luta deles pelo acesso é importante. Nós trabalhamos nas duas frentes. Nós temos uma diretoria específica para políticas de comunidades tradicionais, ao qual nós temos direcionados ali políticas específicas para a comunidade quilombola. Desde a questão de, junto ao Ministério da Educação, com a criação, construção de escolas para a comunidade quilombola, também o acesso à merenda específica para a comunidade quilombola, a saúde, todas as questões de políticas públicas voltadas para essas comunidades do Brasil. Com transversalidade, né? Com certeza. Bom, como é que estão os preparativos para a 4ª Conapir, que é a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade de Racial, que o senhor já adiantou, é agora no final desse mês de maio, né? Sim, sim. De 28 a 30, aqui em Brasília. Para nós, é uma grande vitória nós termos a realização dessa Conferência Nacional. Tivemos as etapas municipais, as etapas estaduais. E é muito importante, Carla, no mesmo ambiente, no mesmo espaço, as discussões entre a sociedade civil e os representantes governamentais, não só para aferir as políticas já existentes, mas ali propondo, dialogando, para que nós pudéssemos propor da municipal políticas para o Estado e dos Estados as políticas necessárias em âmbito nacional nos próximos anos. Então, de 28 a 30, realmente aqui estaremos, aqui em Brasília, com representantes de todo o país, ávidos lutadores, guerreiros e guerreiras, que já lutam pela promoção da igualdade de ação e que nos ajudarão no direcionamento das políticas daqui para a frente. Bom, para a gente encerrar, quais são as metas da Secretaria para 2018? Sim, é um desafio, como aqui falamos, mas o desafio maior é combater o genocídio da população negra, somente os seus jovens. Nós trabalharmos a prevenção desses jovens, desde a sua adolescência, com a vulnerabilidade existente no país. Para nós, é mais importante ainda, fazer com que os nossos anseios e as nossas ideias, as nossas discussões, elas se tornem políticas públicas de promoção da igualdade de ação. Então, o nosso maior desafio, além de combater o genocídio da população negra no Brasil, é fazer com que as políticas sejam efetivadas na ponta, ou seja, nos municípios e nos estados, que sejam prioridade nas gestões, tanto de governadores quanto de prefeitos, a política de promoção da igualdade racial. Está certo, secretário. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no Por Dentro do Governo e até uma próxima oportunidade. Carla, nós que agradecemos, estamos sempre à disposição. Obrigada mais uma vez. Bem, você pode rever o programa no canal da TVNBR e no YouTube. E o áudio completo também está disponível no site da Rede Nacional de Rádio. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.